Deixa eu fazer uma pergunta rapidinho. Você falou, eu acredito em tudo que você está falando e eu sou uma pessoa muito abençoada que meus filhos são maravilhosos. Na verdade, dá até raiva que eu estou tão bom. Eu acho que eu não dou uns tapas na mão dos meus filhos tem muitos anos. Muitos anos. Que ótimo. É, que não me deu motivo. A Luciana fala assim, Paulo, pergunta pra Thelma, por favor, como facilitar a adaptação do adolescente nos Estados Unidos? Quero me mudar para os Estados Unidos, mas meus filhos têm medo da língua. O adolescente, como facilitar a adaptação deles? O meu foco é a infância, mas aí eu vou te falar um pouco por que que com o adolescente é um pouco mais difícil, né? Primeiro que ele já pode não aprender o idioma tão rapidamente como uma criança de dois, três anos, né? Vai depender muito do quanto ele está disposto a aprender. Claro que se você ser adolescente e falar, não, eu quero aprender, vai aprender muito mais rápido. Mas se ele falar, não, eu não quero ir, tudo fica mais difícil. O adolescente também, ele está vivendo uma fase em que ele fez amigos. Onde os amigos, pra ele, já começam a ter um peso muito grande. Quando é muito pequenininho, a criança ainda fala, não, papai e mamãe é tudo pra mim, não está tão preocupado com os amigos, né? Na adolescência já, então é mais desafiador. Agora, o que é legal? Você pode focar nos pontos positivos das crianças que você vai poder que ele vai poder viver aqui, que ele vai poder experimentar. Então, é muito importante que os pais estejam muito seguros dessa decisão porque isso reflete no filho também. Então, se o pai e mãe estão seguros da decisão que estão tomando e vão ter oportunidade de oferecer pra esse adolescente um ambiente rico, né, em diversidade, dele ir pra uma escola legal, dele poder, de repente, ter um suporte até pra aprender o idioma, fazer um esporte, tudo isso é muito importante pra ele socializar. O ambiente em que ele vai viver vai ser determinante pra ele aprender o idioma também, né? E tem outro que chama A Arte dos Anjos Jeconias. Tá falando assim, ó, deixar a criança decidir também é um erro. Ela não tem responsabilidade para tomar decisões. Depende. Decidir o quê? Ela não pode decidir onde você vai comprar a sua casa. Ela não pode decidir o cardápio da família. Mas ela pode decidir a roupa que ela quer usar naquele dia. Ela pode decidir a meia que ela quer colocar no pé. Ela pode. Ela pode decidir a quantidade de comida que ela quer comer e que o corpo dela já está satisfeito. Muito pai e mãe colocam um prato que é um arroz, feijão, pato de pedreiro com uma criança de 4 anos e quer que ela coma tudo. O estômago da criança é desse tamanho. Tem que comer, né? Coma. E se você não comer tudo, você vai apanhar. Gente, não tá certo isso. Então, ponha menos comida pra criança, porque é o corpo dela que decide se ela tá satisfeita ou não. Não somos nós, entende? Tá cheio de adulto obeso, por exemplo, que não sabe a hora de parar de comer porque eram tudo obrigados a comer, comer, ficava tudo compulsivo raspando o prato. Ninguém tem que raspar o prato. A gente tem que parar de comer quando está satisfeito. com a gente tem que parar de comer.